Então, vou até te contar. Sabe o que eu mais gosto? Gosto que ele me beija aqui. Não aguento quando ele me dá umas mordidinhas aqui. Eu adoro um carinho. Como foi? O meu cabelo. Caspa não é mais problema pra você. Novo condicionador Seda Control. O único que controla a Caspa e deixa seus cabelos macios e super bonitos. Bom, na verdade ele começa pelo cabelo. Novo condicionador Seda Control. Bom para a Caspa, melhor pro seu cabelo.